Olá, amigos do CopyFast, eu sou Rodrigo Simonsen, sou um vereador publicitário e um copywriter já há muitos anos e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse ano de 2023. Eu gostaria de salientar que o evento é absolutamente fundamental do amadurecimento da atividade de copywriting no Brasil. Vocês têm um papel fundamental nessa união para que as pessoas se condençam, para que as pessoas se fortaleçam, também para que novas ideias sejam cultivadas e que as pessoas possam, enfim, melhorar esse processo como copywriters, também como profissionais, de uma maneira geral. Então, eu saúdo o CopyFast com muita alegria e parabenizo pelas palestras excelentes, pelo alto nível de produção e tenho certeza que vai ser um evento que vai perdurar por muitos e muitos anos. Parabéns mais uma vez.